Aparecer por parte da administração, estamos buscando hoje desaparecer a administração junto com o secretário, uma vez que está sendo enfrentada a Secretaria de Segurança a partir do dia 1º de novembro. Você falava que a reunião era para ter acontecido logo agora. Exatamente, essa reunião era para ter acontecido, horário estipulado às 9h da manhã de hoje, o pessoal amanheceu do serviço, entrou no aguardo, no entanto o secretário não compareceu na reunião, isso aí é uma forma de descaso com o restante da corporação, e a gente está reivindicando isso também, até porque eu acho que um secretário tem que ter uma afinidade junto com a sua tropa, com os seus comandados. E a gente tem buscado isso e não está acontecendo no momento. Ok. Obrigado. É pesado.